Boa tarde a todos! Boa tarde ou boa noite, a senhora que vai assistir o vídeo aí, né? Nós está aí novamente, né? Agradeço a todos por estar sempre aí, né? Aqui nós está chegando na capital de Rondônia, aqui no Cacol, né? Chegando aqui no Cacol agora. Mostra esse vídeo aqui para vocês, passando na cidade até... Vamos ver aí, né? Passar uns mil metros para a cidade. Vou mostrar para vocês aí. O jeito que você vem da capital, né? Da capital de Rondônia? Mais tempo! Aí você vai passar nessa BR-64. Sr. Nofre, sempre está comentando nos vídeos aí. Obrigado, Sr. Nofre. Nilson Vaz, lá do Paraná. O Aldo também, abração para vocês ali, hein? Tudo de bom para todos! Todos que estiverem assistindo o meu canal, hein? Desejo para você tudo de bom! Tudo de bom para você! Alguém perguntou quanto tinha uma chacra aqui em Cacol, a chacra que você vai encontrar. É caro, né? É caro, tá? É caro! Bom, depende, né? Depende da sua situação. Talvez 200 mil para você não é caro, né? Mas, para mim, é um tofo de dinheiro! É um tofo de dinheiro! Eu com 100 mil já estava feliz, mas ainda eu com 200, hein? Olha aqui, ó! Aqui, você pegando para a esquerda aqui, olha lá! E aí é 471? Você vai sair lá do Ministro Andréado, cara! Ministro Andréado é uma cidadinha pequena! Uma cidadinha pequena lá! Eu não sei! Não tenho base, não! Mas eu já fui lá várias vezes! E o canal está aí! No canal está aí! É... Ministro Andréado! Entendeu? Aí! Então, você dá uma olhadinha no canal! A pesquisadinha, você vai ver! Ministro Andréado! É... Dá uns... Aquilo é novo! Um cacol ali ainda vai dar uns... Logo vai começar ali! Você vai ver! Logo vai começar a cidade, cara! Então, nós começamos o vídeo até aqui! Atação da Inés de Wytlund! E aí é orção da Inés de Wytlund! E aí é o vídeo da Inés de Wytlund! É, pela carga que eu tô vendo, aí o caminhão vai levando, é, deixa eu ver ali, lá no meio, tá vendo, lá no meio, dá uma radinha pendurada lá, é o cará, tá, vamos falar, é, será que deve ser a carga do cará que ele tá levando aí, né, o cará que vai lá pro nordeste, tá, vamos falar de cará, hoje chama de inhame, inhame e cará é diferente, né, totalmente diferente, deve ser um inhame, tá, viu, um cará, quer dizer, um cará, aí chama de cará, né, deve ser, e pelo jeito lá em cima lá, talvez os carocinhos lá, deve ser o cará mesmo, aqui já tá chegando a vício de Cacó, ó, é uma carreta tá cheia de cará aí, ó, tá vendo como é que é, o caminhão na sustenção do mexicano lá, aí, macio, lá direito aqui tem um bairro novo saindo aí, ó, a gente segue pro canal, tá vendo já, já conhece, né, do lado esquerdo aqui tá o Greenville, Alfa Parque, Alfa Parque lá direito chama, né, Alfa Parque, Alfa Parque não, Alfa Parque lá em cima, Colina Parque chama, Cacó tem muito bairro que você até esquece onde você vai, tá, talvez dá até um branco assim, você não sabe onde que é o bairro mais, tá, tô aí, ó, até, ó, a três quilômetros e meio, ó, gatua aí, ô, né, ó, rapaz, acredita que agora que eu fui olhar, olha lá no Parachó que um caminhão, outro, o carázinho garrado lá, ó, esse é, o cará não é batateiro não, eu viajei bastante lá pro lado do São Paulo, Paraná, lá, eu vou, eu vou colocar, pegar uns vídeos que tem aí, velho, vou repostar eles aí, pra vocês verem onde que eu já rodei, muitas vezes tá, tô falando no vídeo que eu rodei, rodei, às vezes a pessoa não vai lá ver o vídeo, né, tá achando que é só falando, né, mas vou, vou repostar uns vídeos aí, pra vocês verem, e lá tem muitos batateiros, esse caminhão meio truque tem roda mesmo, ali, ó, enhando, agarrado ali embaixo, se nós alcançamos ele aqui, tá andando, tá andando bem, não quebra a bola, fica mais pertinho, não quebra muito perto não, ali, não quebra a bola, ali, lombada, ela vai chegar mais perto, o rei do tempero, lá na esquerda, é alho, cebola, olha aí o para-choque ali embaixo, que esteja amarradinha aí, ó, tem âmbia, velho, tem âmbia, tem âmbia, não, caraca, 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 grande, ó, velho, colocou o zorinho, o nariz e a boca lá, embaixo também, e aí e aí Amém. Amém. Tá vendo aí o ferro velho como é que tá? Nossa senhora, nossa senhora, sei que que é lá. Olha pra você ver. Ferro velho, como é que ficou aí? Aí tá a Chevrolet, ó. Chevrolet? Uau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.